Boa noite, igreja, a paz do Senhor seria com todos, amém? Nós estamos aqui com o Ministério de Casal para anunciarmos que nós estaremos abrindo, a partir deste mês, o nosso acampamento de casais. Então, é o lançamento oficial do nosso acampamento. E, como vocês não nos notaram, nós teremos uma surpresa neste acampamento. Já não é mais surpresa, né? Então, todos os irmãos que fizerem as inscrições no período de fevereiro para o acampamento, estarão recebendo as camisetas do acampamento, sem custo algum. Os irmãos que fizerem a pós-fevereiro, terão o custo que nós conversaremos mais à frente. Gente, eu sei que gostou da camiseta. São duas, né? Meus irmãos que gostaram, façam a inscrição neste mês. A parcela, o valor do acampamento, o valor bem acessido, todos podem ir. São R$250,00, que podem ser divididos em até cinco vezes. Então, você pagando agora em fevereiro, aí tem março, abril, maio e junho. E julho você vai botar o papel tranquilo com a sua parcela paga, o papel do ponto pago. Vai ser o mesmo sistema que foi no ano passado. Nós estaremos indo na sexta-feira à noite, nós estaremos no sábado, no rádio, nos promissamos, no domingo. Vamos nos emocionar, vamos chorar, vamos nos alegrar, vamos nos concaternizar. E vai ser, nós esperamos, nós estamos trabalhando, estamos orando para que seja no mínimo igual o que foi no ano passado. Mas o amor de Jesus vai ser bem melhor. Então, os irmãos que estão interessados em participar deste acampamento, procurem a mim, o líder, a enxerga, a humilde, façam as inscrições, vocês veem essa camisa bonita aqui, a gente tem, vocês podem poder usar o dia do acampamento lá. Não é para mostrar que fez a inscrição do meu espírito e do meu irmão. Mas é, a vida bonita também. E com a obra. Então, bem, irmãos. Os irmãos casados, invistam em suas famílias, invistam em seus relacionamentos. Depois, mais para frente, nós estaremos dando oportunidade para os irmãos que foram no acampamento para poder contar um pouco do que foi no ano passado. Para incentivar aqueles que, sem dúvida, se vai, se não vai, mas que vão saber que não tem nada a perder. E os irmãos interessados, acompanhem a nós, porque a gente tem que encomendar as camisetas. Então, precisa marcar o tamanho certinho, tá? Tem bibi-look, como os irmãos estão vendo, e tem as camisetas. Então, não esqueçam de procurar para poder marcar essa manha. Agora, só vibrando a data do acampamento, né? Nós sairemos daqui no dia 27, como o Eric falou, e voltaremos no dia 29. Então, quem foi, eu acho que gostou, que fez uma propaganda muito boa. Como o Eric falou, não é um gasto. São 250 reais que nós estaremos investindo nas famílias da igreja. Porque o casal é o alicerce. A gente, cuidando do casal, a gente está cuidando, consequentemente, de toda a família. E para uma igreja forte, para que nossa igreja seja forte, nós temos que ter casais fortes, famílias fortes. Então, nós contamos com a participação de todos. Aqueles que foram, nós estaremos, ficamos muito alegres, se estiverem conosco de novo. Aqueles que não participaram, nós gostaríamos muito que estivessem participando conosco agora, porque foi muito bom. Além de, não só descansar, se distrair, né? Mas nós também aprendemos coisas muito valiosas para a vida conjuntal. Então, eu gostaria mesmo que toda a igreja participasse. E esquecemos de falar também que as inscrições, elas são limitadas. Não é conversa curada da equipe aqui, não. Nós temos 19 chalés, somente. Então, procure rapidamente a equipe, já faça sua inscrição, porque fechando esses 19 chalés, infelizmente, nós não vamos poder abrir para mais ninguém. Ah, lembrando que nós só temos 14 disponíveis. Então, já tem aí uma turma que já fez a inscrição, já está certa. Então, 13, acabou de ter 13. Então, corra mesmo, faça sua inscrição para que você não perca, você possa desfrutar das mesmas bênçãos que nós desfrutamos naquele local. Bom? Eu só tenho mais uma visa a fazer, não é para os casais, mas é para as mamães da igreja. Nós, a equipe do patrimônio da igreja, ela comprou um trocador, e esse trocador, ele está lá no banheiro, aquele banheiro que serve para pessoas com necessidades especiais, e agora para as mães também. Então, é prioridade para as mães, porque lá está o trocador. Porque, às vezes, nós precisamos somente trocar a criança, não precisa utilizar o berçário. Então, para facilitar a vida, nós temos lá um trocador. Eu gostaria de pedir que todos cuidassem do patrimônio da igreja. Quem está usando, tome cuidado. Acaba de usar, deixa limpinho, para que o próximo também possa pegar limpinho. Tá bom? E quem ainda não usou, mas com certeza vai usar, se vê alguma pessoa como visitante usando de maneira errada, procura cuidar. Nós devemos cuidar daquilo que nós temos. Então, é isso que eu tenho que ir falando. Obrigada pela cabeça. Obrigada.